Olá, uma situação muito comum hoje é as pessoas chegam ao consultório com diferentes queixas, dor de cabeça ou enxaqueca, insônia, alergias de pele, ansiedade, depressão, problemas intestinais ou problemas como acne, problemas de rinite, asma, sinusite crônica e essas pessoas procuram em geral diferentes especialidades médicas, diferentes orientações para tratar de forma pontual cada um desses problemas. O que ocorre na maioria desses casos é que essas pessoas têm um problema comum básico que é a alergia ou hipersensibilidade a alimentos. A reação aos alimentos é a base que gera processos internos no corpo, que a gente chama de uma inflamação crônica, que acabam por gerar essas manifestações em diferentes locais do corpo. Então, manifestações na pele, no sistema respiratório, na parte neurológica, então alterações de comportamento e assim por diante. Intestino, por exemplo, é um alvo também bastante comum e também as articulações em pessoas em especial de mais idade, as doenças reumáticas. Então, todas essas situações estão ligadas a reações a alimentos com bastante frequência, em especial quando o mesmo indivíduo apresenta reações em vários desses locais do seu corpo. Então, a gente não pode apenas tratar pontualmente e tratar os sintomas com medicamentos ou com abordagens isoladas. O que a nutrição funcional faz é tratar a base, a causa desse processo, eliminando os alimentos aos quais as pessoas têm reação alérgica. Para que, então, tudo isso seja solucionado ao mesmo tempo. As situações mais estranhas acontecem na clínica, como pessoas com sensação de desmaio, pessoas com enxaquecas em determinados horários do dia, pessoas com anemia. E essas pessoas respondem de forma bastante rápida, clinicamente, quando a abordagem é feita de forma integrada. Na nutrição funcional, a eliminação dos alimentos ao qual um indivíduo tem reação alérgica é um ponto essencial, é um ponto que nunca é esquecido. Mas ele está dentro de um programa em que a gente vai refazer as reservas de nutrientes desse paciente, como melhorando e otimizando a sua alimentação, verificando a necessidade de nutrientes através de exames bioquímicos que podem ser feitos no laboratório, com convênios, inclusive. A gente vai eliminar o que tem de ruim dentro do organismo, em especial metais tóxicos e também alimentos que a gente tem em reação alérgica. Outro aspecto que a gente vai tentar eliminar são os parasitas e a alteração da flora intestinal, que também são impeditivos de melhora da nossa saúde. A gente ainda vai se preocupar com a qualidade da digestão e com a reposição da flora intestinal benéfica, além dos fatores digestórios. Um outro fator ainda muito importante é a saúde hormonal. E as questões tiroidianas são muito valorizadas, porque hoje o Brasil é um dos países campeões em hipotiroidismo. E essa é uma situação clínica bastante comum, em especial entre as mulheres, afetadas aí devido a deficiência de selênio, deficiência de zinco, deficiência algumas vezes de iodo ou excesso, e ainda a carência, desculpa, a carência desses nutrientes somados, não só isolados. E por outro lado, há ainda um excesso de metais tóxicos, como chumbo, mercúrio e cádmio, além de agrotóxicos que agem de forma a bloquear a captação do iodo pela tireoide. Então, todos esses elementos somados geram pessoas cronicamente doentes, que acabam procurando solução de que forma? Paliativa, apenas tratando esses elementos de forma isolada. Então, a nossa visão de nutrição funcional, a nossa visão de saúde, é que as pessoas podem ser encarregadas, podem ser trabalhadas de forma a serem instruídas e de conseguirem, a partir do seu próprio desejo, a sua saúde. Elas têm que se imuir de uma vontade de ter a sua saúde nas suas mãos, delas agirem em prol da sua saúde de forma a conseguirem os resultados. A saúde não está dentro de uma cápsula ou de um comprimido, de um medicamento. A saúde parte de dentro de nós, das nossas atitudes em relação à alimentação, das nossas atitudes em relação à atividade física que a gente faz, em relação aos pensamentos que a gente tem. Então, é um somatório destes que vai gerar quem nós somos. Os nossos genes, nós simplesmente recebemos do nosso pai, da nossa mãe. Mas como nós trabalhamos esses genes, é uma decisão nossa que a gente toma a cada dia. A gente não vai simplesmente culpar o pai ou a mãe ou os avós pelas doenças que a gente tem. Porque as nossas doenças são resultado das nossas escolhas. Você pode ver um exemplo, muitas vezes, você tem uma doença que ninguém teve antes na sua família. Ou apenas, às vezes, gerações muito anteriores. Então, o que nós fazemos nessa vida é o mais importante. O que nós chamamos de modificações epigenéticas. O gene não muda, a expressão do gene muda. A nutrição funcional busca trazer para a pessoa a responsabilidade, a capacidade de mudar o seu destino. A gente sempre diz, respeite os seus genes, pratique nutrição funcional. E que em cada garfada, você está mudando o seu destino. Era isso que eu tinha feito para vocês hoje. Muito obrigado. Obrigado.